Fala aí galera do Viciado de Pimentas, beleza? Estou aqui para dar uma mensagem para vocês que vocês não podem perder. O mês de novembro, nós fazemos o November Black. Já estamos na metade do mês, passando um pouco. Então, eu acho que é a hora de vocês entrarem no nosso site e aproveitar isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Não é só isso, tem uma novidade aqui, um lançamento. Tem produtos com preços de arrasar, porque é o momento. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu joinha, porque nós estamos quase atingindo 100 mil. E a hora que atingir os 100 mil, galera, quero ver quem vai ser o macho de estar aqui no desafio. Vai ser o primeiro desafio brasileiro de pimentas nucleares. Valendo grana, hein? Grana, produtos, vai ter um negócio bem legal. Eu já falei que eu vou trazer uma vaca. Vou pegar uma vaca da fazenda e vou deixar a vaca aqui. Quem não aguenta, toma leite. E é daqui que saiu essa frase. Não aguenta, toma leite. Vamos para o que interessa aqui, ó. Isso aqui é espetacular. Dá uma olhada nisso. Vocês sabem o que é isso aqui? Torresmo de rolo. E de airfryer. Com a pimenta Carolina Ripper. Não é estupidamente violenta. Não é. Ele tem a Carolina Ripper em pó aqui no meio. E você vai fazer na airfryer. 18 minutos a 180 graus. 200 graus no máximo. Isso aqui é um lançamento nosso. E vocês aí não conhecem. Então, vim aqui apresentar para vocês de primeira mão. Tem no site para compra. Beleza? Torresmo de rolo. Quem toma uma cervejinha. Quem não bebe que nem eu. Toma o meu batrix. Ó. Com a pimentinha. Ficou espetacular. O Torresmo de rolo está lançado aí para vocês. Com a pimenta. Feito na airfryer. Simples. Cômodo. Rápido. Para vocês, seus amigos. Fungência certa. Nem violento. E nem fraquinho. Com a Carolina Ripper em pó. Valeu. O nosso kit das três mais forte está na promoção. Qual a promoção agora? Você tem na sua casa o kit das três. E você aí, se já tem e está acabando, aproveita e compra. Porque é só agora, até o fim do mês, ou terminando todos que eu coloquei à disposição aqui do estoque. Você vai comprar um desse. E vai levar as três de bolso como refil. A Carolina, a Trinidad e a Bouti Jolocca. Elas custam, as três individuais no site, R$ 50. Mas, no Novembro Black, agora, do Black Friday, você compra o kit e apenas R$ 25. Metade. Você leva as três. Aí é legal, hein? Vai levar para onde você quiser e vai enchendo na sua casa. Vai pondo o refil quando ela vai acabando. Aproveita, hein? Não vai ver outra promoção dessa aqui, das três juntos. Acho que só no ano que vem. Tem também, aqui na página nossa, Novembro Black, você entra no site e você vai ver que tem uma página. Novembro Black. Tem um produto que eu estou dando uma geleia de morango. Você vai comprar um kit lá e vai ganhar uma geleia de morango dessa. Vai ganhar, ganhar. Não está incluído no preço, nada disso. É de presente para vocês. Mas é só nesse kit, só na página Novembro Black. Se você for em outro lugar do site, você não vai encontrar. Beleza? E agora, o que está sendo um sucesso é isso aqui também. Quer ter uma mudinha dessa de Carolina Ripper aí na tua casa? Olha aí, que beleza. Você está vendo? Essa aqui é uma Carolina Ripper. Essa aqui ela tem 45 dias, mais ou menos. As sementes da Carolina Ripper. Olha aqui. Vou virar. 25 sementes por R$1 cada semente. Você é doido? Sabe o que significa isso? Ela custava R$60, 25 sementes. Na promoção Novembro Black, R$1 cada semente. 25 sementes, R$25. Está mais barato que pimenta de bode. Semente de pimenta de bode por aí. Ou malagueta. Então não percam. Eu dou assistência. Eu dou certificado. A gente dá atendimento pelo WhatsApp. Eu ensino vocês a plantar. E você vai ter, nessa promoção Novembro Black. Vai perder R$1 cada semente? Ah, para, né, meu? Aqui, olha que linda. Daqui mais ou menos cinco meses, ela já está me dando fruto. Beleza? Então está aí. O recado está dado para vocês. Corram para o site. Aproveitem essas promoções. Vai acabar. O fim do mês acaba e tem produtos que já acabou. Foi tão rápido que acabou mesmo. Beleza? Frete grátis para São Paulo, acima de R$150. E você aí, que está fazendo a primeira experiência de comprar no nosso site, vou dar um cupom para você agora. Sua primeira compra? Digita o cupom YouTube10. Vou te dar 10% de desconto na sua primeira compra. E é isso aí. Está aqui para vocês. Entra no site. Faça sua compra. Não percam. Corre. Um grande abraço meu para vocês todos. Fiquem com Deus. E muita pimenta e amor no coração. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.